Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? E hoje, bora tentar entender qual é o Digimon mais forte que existe em Digimon hoje, né? Pro ano de 2024. Qual o Digimon mais forte hoje? E, obviamente que tem vários Digimons poderosos, mas eu quero trazer pra vocês informação sobre dois, principalmente. Normalmente eu faço alguns top 5, né? Top 10 Digimons mais fortes, mas eu quero falar especialmente do mais forte dessa vez. Acho que é muito importante, né? Muitas pessoas gostam desse tipo de conversa, inclusive, mas por enquanto só vou pedir que vocês deixem um like aí, se possível, e se inscrevam no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Então, a gente vai começar a conversar sobre isso agora. E a gente tem dois Digimons, galera, que são concorrentes pro posto de Digimon mais poderoso. Obviamente tem outros Digimons inacreditavelmente fortes que existem, mas os dois principais que já estão aparecendo pra vocês aí são o Shoutimon X7 Superior Mode e o Jazzmon GX. Né? Esses dois, pelo menos na minha opinião, na minha visão, são os dois que estão lá no topo, são os dois Digimons mais fortes. E o motivo principal ou motivos principais é o que eu vou trazer pra vocês aqui agora. E é meio difícil da gente entender qual dos dois é mais forte, eu também vou pedir que vocês deixem aí nos comentários qual dos dois vocês acham que é mais forte entre esses dois e quais os seus motivos pra você acreditar nisso. Mas deixa eu explicar pra vocês o que faz desses Digimons os mais fortes. No caso do Shoutimon X7 Superior Mode, é bem simples na realidade. Pra que você tenha esse Digimon, você tem que ter um Shoutimon, e esse Shoutimon se funde com todos os Digimons que existem no mundo digital ao mesmo tempo. Não interessa quais Digimons estejam lá, aparentemente ele se funde com todos eles ao mesmo tempo. Daí ele ganha essa forma, que é uma forma gigantesca, ele tem aqueles anéis vermelhos em volta do corpo dele, quase como o planeta Saturno, que aparentemente são completamente feitos de Digimons que se fundiram com o Shoutimon. Bom, então bem interessante, né? E do outro lado a gente tem o Gismon GX, e o Gismon GX é uma fusão de dois cavaleiros reais que tem o anticorpo X, que são o Gismon X e o Gankoomon X. Ou seja, do lado do Gismon GX, nós temos apenas dois Digimons se fundindo, do outro lado a gente tem uma infinidade de Digimons se fundindo. Então, só aí a gente já poderia pensar assim, não, peraí, o Shoutimon X7 Supermode é realmente o mais forte, sem dúvidas. Pode ter um monte de Digimons diferentes lá, e os Sete Lords, e os Cavaleiros Reais, e os Doze Deuses do Olimpo, e todo mundo se funde com ele e ele se forma. Então ele é mais forte, obviamente. E eu concordo com isso, né? Obviamente que em quantidade de Digimons que estão se fundindo, o Shoutimon X7 Supermode supera o Gismon GX de muito longe. Mas, né? Mas, tem um ponto muito importante aqui. O Gismon GX, quando ele surge, né? Uma fusão de dois Cavaleiros Reais com o Anticorpo X, né? Acho que todo mundo sabe o quão forte são esses Digimons. O Gismon é um Digimon que ele é muito especial. Ele é diferente dos outros Cavaleiros Reais. Ele supera limites que a natureza impõe sobre ele, entre outras coisas. Ele tava X, se fundiu e tudo mais. Porém, galera, o ponto principal é a arma que surge quando o Gismon GX surge, né? Surge uma espada, um tipo de espada super poderosa, né? Que não era pra existir. Ela é chamada de Knight's Intruder, ou o intruso dos Cavaleiros, algo do tipo. Então, normalmente você tem apenas 13 armas, aparentemente. Surge a 14ª, porque dois Cavaleiros Reais se fundiram. Ele meio que conta como um Cavaleiro Real também, se vocês pensarem bem. E o ponto é que essa arma, a Knight's Intruder, ela tem a habilidade especial de concentrar toda a energia de todos os Cavaleiros Reais ao mesmo tempo nela. E ela aplica um golpe, né? Ou o Gismon GX aplica um golpe usando ela. E esse golpe, né? É o ponto principal aqui que faz dessa arma ser tão incrivelmente forte. Aparentemente, de acordo com a descrição oficial do Gismon GX, é um ataque de julgamento dessa espada que instantaneamente apaga o alvo, o oponente. Não interessa o quão forte ele for. Não interessa. Não interessa quem for. Não interessa o que for. Quão forte, quanta resistência tiver. Esse ataque destrói o alvo completamente. E foi assim, inclusive, que o Gismon GX derrotou o Ogudomon X na história do Digimon Chronicles. E o ponto é, esse ataque é um absurdo. Não interessa quantos Digimons tenham se fundido para formar o Shoutmon X7 Super Remote. O Gismon GX continua sendo capaz de destruir o Shoutmon X7 Super Remote com esse ataque. Se vocês pensarem bem. Não interessa o quão forte ele seja. Quantos Digimons façam parte dele, esse ataque ainda vai destruir o oponente. Não interessa quem seja e quão forte ele seja. Então, por aí. O ponto é que daí, o Shoutmon X7 Super Remote também tem um ataque muito poderoso, incrivelmente muito roubado. E falando sobre ele agora. Essa forma do Shoutmon possui uma espada que é chamada de Final Cross Blade, aparentemente. É uma espada gigantesca de luz, que obviamente tem a energia de uma infinidade de Digimons super fortes e tudo mais. E obviamente ele usa um ataque que tem, aparentemente, o mesmo nome. E o que ele faz com a espada? Ele corta os seus oponentes. E aparentemente, se você só encostar essa espada em quem quer que seja o oponente, ele vai sofrer o ataque e o efeito principal dessa espada. O ponto é que, sim, é uma espada ridiculamente forte. É um dos equipamentos mais fortes que existem no mundo digital, sem dúvidas. Porém, ela meio que tem uma fraqueza. Qual é a fraqueza? Que se o Digimon que for atingido por essa espada tiver o coração cheio de justiça e for um Digimon do bem e tudo mais, a espada não vai fazer nada contra ele. Agora, se for um Digimon com o coração maligno, se for um Digimon das trevas e tudo mais, ele reseta completamente a informação desse Digimon e aparentemente força ele a voltar a ser uma Digitama. Então, sim, é um ataque, assim como o ataque do Giasmon GX, que meio que elimina o alvo só encostando nele e tudo mais. Porém, como eu disse, meio que uma fraqueza, o fato de que ela não afeta nenhum Digimon que for do bem ou tiver o coração cheio de justiça, de bondade e tudo mais. E por que isso é tão importante, né? Porque se a gente está comparando o Shoutmon X7 Supermode com o Giasmon GX, provavelmente o ataque do Shoutmon X7 Supermode não afetaria o Giasmon GX. Porque eu acredito que o Giasmon GX, sendo uma fusão de Cavaleiros Reais, que protegem o mundo digital, que destruíram o Ogudomon X, que era um dos Digimons das trevas mais poderosos, não vai ter o coração cheio de maldade. Então ele provavelmente não seria afetado pelo ataque principal, pela espada do Shoutmon X7 Supermode. Mas, como eu já disse pra vocês, muito pelo contrário, se a gente tiver o Giasmon GX usando o ataque dele com a espada dele, com a energia dos Cavaleiros Reais, provavelmente ele destrói o Shoutmon X7 Supermode com um ataque só. Então afetaria ele. Eu sei que uma batalha assim provavelmente não aconteceria, porque na maioria das vezes esses dois Digimons vão ser Digimons do bem, ambos lutando pela justiça e pra proteger o mundo digital, mas se ela acontecesse, o Giasmon GX provavelmente conseguiria destruir o Shoutmon X7 Supermode com esse ataque. Mas, a gente tem que pensar também por um outro lado, que é o fato de que o Shoutmon X7 Supermode não precisa depender apenas da espada dele pra derrotar seus inimigos. Então se ele lutar de outras maneiras, que não seja com essa espada, que não afeta Digimons bons e da justiça, provavelmente ele usaria ataques muito poderosos contra o Giasmon GX, outros ataques. Então sim, ele conseguiria lutar provavelmente apesar de tudo isso. Mas, mais uma vez, quando a gente volta para os ataques mais poderosos que esses dois Digimons têm, o Giasmon GX pode atingir quem quer que seja o oponente. Se ele tiver o coração cheio de bondade e justiça, ele vai ser afetado exatamente da mesma maneira. Então, é isso galera. Eu imagino que esses dois sejam os Digimons mais fortes hoje, e que tenham as duas habilidades mais poderosas, ou algumas das habilidades mais poderosas que existem. A gente pode comparar, por exemplo, o Shoutmon X7 Supermode, o ataque dele, com o Imperial Dramon Paladim Mode. É um ataque quase igual, usando a Omega Blade. Então sim, algumas das habilidades mais poderosas, sem dúvidas. Mas, eu acho que talvez, graças ao ataque do Giasmon GX afetar quem quer que seja o oponente dele, isso coloca ele um pouco acima com a habilidade mais forte. Então, como sendo o Digimon mais forte. Mas, por outro lado, o Shoutmon X7 Supermode, por ser uma fusão de uma infinidade de Digimons que podem ter forças inacreditáveis também, talvez isso coloque ele um pouco acima, apenas por ele mesmo ser muito forte. Então, é meio difícil da gente comparar esses dois. E é por isso que vocês, né, colocarem aí nos comentários o que vocês acham é muito importante. Porque, pra mim, esses são os dois Digimons mais fortes que existem, né, no mundo digital hoje. No ano de 2024. A não ser que eles criem algum Digimon mais forte do que eles. Daqui um tempo, vai saber. Mas, por enquanto é isso, galera. Eu quero saber o que vocês acham desses dois Digimons. Qual dos dois vocês acham que é o mais forte. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu aguardo todos vocês pra todos os próximos vídeos. Então, fui Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.